Depois de muito mistério e especulação, o visual oficial do Sonic nos cinemas foi revelado no último trailer. E a reação de muitos tem sido igualzinha ao do personagem no filme. Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. Rush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e há uns 4 meses atrás eu fiz essa pintura aqui tentando prever como seria o design do Sonic em cima daquela silhueta que tinha num pôster que foi revelado. E agora olhando bem até que não estávamos longe, né? Os olhos do filme são maiores do que eu tinha imaginado e esse é um ponto positivo e até importante, porque o Sonic tem olhos gigantescos nos designs dos games. E além dessa boca com lábios definidos e muito humanos e esses dentinhos, né? Os olhos parecem ser um dos pontos mais importantes que os fãs sentem falta em comparação com o design original. Mas será que o Sonic com o design original em 3D iria funcionar? Uma coisa eu sei, é que existem certas convenções da arte 2D que traduzem muito mal para o 3D. Pelo menos se você está tentando criar algo que pareça ser compatível com o mundo real. Hotel Transilvânia faz um trabalho excelente em trazer toda a distorção típica da animação tradicional de cartoons para o mundo do 3D, mas não existe o compromisso de fazer com que eles sejam realistas ao ponto de parecerem poder existir num mundo onde humanos normais podem andar ao mesmo tempo. E aqui não existe problemas em você ter um sorrisinho que só ocupa um lado do rosto, como é clássico do próprio Sonic. Porém, uma das convenções, talvez mais retrô, que permaneceram no design são esses olhos unidos ou um grande globo ocular gigante só que o Sonic tem, né? Algo super recorrente em designs clássicos da Disney, onde personagens cujos olhos eram tão grandes e próximos que é mais fácil simplificar e perder a linha que os divide. Um bom exemplo é o próprio Pateta, que no início tinha esses olhos bem juntinhos e até em algumas versões mais atuais ele ainda mantém esses olhos unidos. Mas algo que você talvez não saiba é que o próprio Mickey, ao que tudo indica, também tinha esses dois olhões. Veja aqui ó, nessas imagens, até a Minnie, veja bem. E isso é muito parecido com o design do olho único do Sonic, né? Mas nem a Disney conseguiu continuar com esse design na hora de fazer o desenho com mais cores, né? O Mickey, por muito tempo, teve a pele com a cor branca pra preservar esse design onde os olhos estão mesclados ali. Mas num desenho colorido isso fica cada vez mais complicado. Por isso que até o próprio Mickey vai sofrer a adaptação e aqueles dois pontinhos que costumavam ser só as pupilas ou as íris do Mickey viram os olhos inteiros dele. E a impressão que eu tenho é que o Sonic empresta algumas dessas soluções de design pra fazer a sua primeira versão do personagem, mas nunca evoluiu pra algo diferente disso. Mas os olhos precisavam ser desse tamaninho, né? Não poderiam ser maiores? E na verdade, eles eram. Vejam que nessas duas imagens vazadas há uns meses atrás também, e repara como que os olhos preservavam bastante daquela curva que o design clássico do Sonic tem. E isso indica que essa aparência do Sonic não é o resultado de incompetência técnica ou artística, mas é uma decisão criativa, provavelmente tomada por aqueles que são os clientes, aqueles que estão pagando pra isso acontecer, os estúdios que precisam e querem recuperar o investimento que estão fazendo nesse longa-metragem. E ainda que eu entenda os motivos por trás dessa ideia de tentar jogar um pouco mais seguro e ir pra um design mais realista, eu fiquei imaginando que alterações eu poderia fazer pra aliviar um pouco a estranheza desses canais lacrimais e lábios definidos, essas coisas extremamente humanas dentro do rosto do Sonic, e eu fiz este ajuste aqui. Aumentei os olhos, deixei o nariz e bocas mais simplificados, além de um aumento no tamanho da cabeça como um todo, né? E eu acho que funciona. Já deixa ele mais fofinho e preserva um pouco do design clássico, deixando os olhos maiores. Eu acho que faz sentido. O que vocês acham? Mas como eu já tava com a mão na massa, eu fiz um teste de, vamos tentar trazer o design clássico em cima disso daqui, né? Com um olho só, e ficou desse jeito. E fica parecendo que ele saiu do desenho animado mesmo. Eu não sei se é a minha renderização que não ajudou muito, mas ao invés de ser um personagem que existe, sei lá, em outra realidade, ou até mesmo escondido nas florestas, isso aqui fica parecendo um desenho animado de verdade. E esse filme não é Space Jam, né? Não é desenhos com pessoas. O Sonic não é um desenho, ele não é um personagem de jogo nesse universo, ele é uma criatura real. E pra terminar, eu decidi ver como é que o Sonic ficaria se fosse ainda pior. E se ele tivesse ainda mais elementos humanos dentro dessa face? E se eu conseguisse amplificar isso que tem causado um certo desconforto com essas decisões? E ficou assim. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, galera. E se vocês gostaram, deixa um like aqui pra me ajudar. Se inscreve pra não perder outros vídeos. E a gente se vê no próximo. Valeu e falou! E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.